E a estiagem dos últimos meses fez com que o Departamento de Água e Esgoto de Olímpia adotasse uma medida de emergência. Vai haver racionamento de água na cidade a partir desta noite. A orientação é para que os moradores, ainda mais neste momento, economizem água. No quintal de casa, os galões estão cheios de água da chuva que dona Aparecida junta para poder economizar. Ela conta que não lava o quintal, usa água da máquina de lavar roupa para limpar a casa e faz o que pode para evitar o desperdício. Mesmo assim, tem faltado água nas torneiras. É chover, até a minha marida fica brava. Ele fala assim, não aguenta ter uma chuva que você corre e põe a lata. Eu falo, claro, se eu ficar sem água de tudo, o que eu faço? O que eu vou fazer na minha vida? A estiagem dos últimos meses fez com que os níveis dos reservatórios ficassem muito baixos que obrigou o Departamento de Água e Esgoto de Olímpia a implantar medidas de racionamento de água em alguns bairros da cidade. Das 10 horas da noite às 5 horas da manhã, haverá racionamento de água por tempo indeterminado. A medida que nós vamos adotar, principalmente nos bairros do Vivo Olímpia e próximo ao Vivo Olímpia, CDHU 3 e Coab 4, são manobras nos registros de reservação, ou seja, nós vamos fechar o registro da caixa d'água e interromper o fornecimento de água das 22 horas até às 5 horas da manhã. Em uma hora, o reabastecimento após as 5 horas será refeito, para que a gente possa reservar mais água e assim as caixas poderem atender os munícipes de forma mais eficiente. Estes moradores do Jardim Paulista dizem que sofrem com a falta d'água desde o começo do ano e contam que quase todos os dias, ao chegar em casa, a realidade da falta de água se repete. Está difícil, sabe? Com esse calor também, você chega cansado, você quer tomar um banho, não pode. É difícil para a gente, porque na hora que a gente precisa de água, a gente não tem. Sábado mesmo, eu fui limpar a minha casa, não tinha água. O superintendente explica que o racionamento vai ajudar a diminuir o problema da falta d'água nestes bairros e que outras providências estão sendo tomadas para que a situação seja resolvida definitivamente. Apesar de estar previsto uma seca para o ano que vem, nós vamos fazer um plano de investimentos e melhorias nestes bairros, para que a gente melhore o problema de abastecimento de água de forma definitiva e eficaz. Obrigada. Obrigado.